Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Tvc agora, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, quinhentos e quarenta e dois, centro. Tvc agora. Sexta-feira. E aí, Rody. E aí, meu povo, tudo bem? Boa sexta-feira para você. Seja bem-vindo ao seu Tvc agora, que está no ar com muita notícia e informação. A sua participação através da nossa live é o seu Tvc agora, aquele jornalismo que fala a linguagem do povo, que faz um jornalismo diferente. Fica com a gente. A partir de agora tem muita coisa bacana para você. E já nós começamos então com o destaque da minha querida patrulheira Day Oliveira. Olá, Rody. Bom dia a você, a toda audiência do Tvc agora. Muitas pessoas aqui em Três Lagoas ainda não sabem que para fazer a manutenção de lâmpadas queimadas em local público, em postes das ruas, é necessário entrar em contato com o setor de infraestrutura da prefeitura. É sobre este assunto que eu falo já já. Valeu, Day. E também tem nosso time de jornalismo que está pela rua, está correndo atrás da notícia, da informação para trazer para você de forma ágil e com muita responsabilidade. É ou não é, dona Tati Simão? Olá, Rody. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no Tvc agora uma reportagem muito provocativa, viu? Aliás, quero saber a tua opinião. Você é contra ou a favor empregador exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19? Já já uma reportagem sobre o assunto aqui no Tvc agora. Xiii, tema polêmico e eu quero a sua opinião também. Já pode ir lá na nossa live facebook.com.br jpnews ou cultura Tvc e dar a sua opinião. O que você acha? O empregador deve ou não exigir do seu empregado a carteira de vacinação? E se não tiver vacinado esse empregador, pode ou não afastar esse trabalhador? Quero a sua opinião lá na nossa live facebook.com.br cultura Tvc e também JPNews. Tem muito mais para você. Casal vive noite de terror na mão de marginais. Isso tudo dentro da própria casa. Tentativa de homicídio. Homem aponta arma de fogo para um construtor e desce o dedo, acaba atirando. Moradores do Moçambique pedem solução para trecho da rua que tem causado bastante prejuízo E não para por aí não, a gente vai também para Paranaíba Porque um grupo comprou a planta da usina Orbe Bioenergia A usina começará a moer a primeira safra de cana de açúcar em 2024 E a gente ainda vai para a capital diretamente para a Rádio CBN conversar com a nossa querida Rosana Porque tem informações aí que a partir de segunda-feira poderá então ter o retorno das medidas de segurança Ou seja, aquelas restrições que a gente já conhece, pode ser que então elas retornem, sejam retomadas Tudo dependerá de uma reunião, do prosseguir da próxima segunda-feira Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu TVC Agora com muita notícia e informação E eu conto com você, já vai compartilhando a nossa live, já vai curtindo, já vai comentando E se você preferir também pode mandar mensagem para cá, tá bom? Tem o nosso WhatsApp 992344539 Você pode mandar sua mensagem, pode mandar sua foto se você quiser também Pode interagir com a gente, manda para cá, está aqui o número para você, tá bom? 992344539 Este aqui é o nosso canal direto de comunicação, daquele jeito que você sabe Que a gente sempre coloca aqui a fotinha da galera E hoje é sexta-feira, né? O que você está fazendo de bom aí nessa sexta-feira, hein? Então conta para mim Vamos lá, estou aguardando a sua participação, tá bom? Olha, vamos continuando aqui com o nosso TVC Começando, aliás, o nosso TVC Eu já quero conversar diretamente lá com a minha querida Day Oliveira Que já está atenta e aposta Porque infelizmente um casal foi surpreendido Dentro da própria residência, tá? Ao serem ameaçados de roubo, sob ameaça de uma espingarda Eles ficaram na mira de uma espingarda Enquanto bandidos faziam ameaças E conseguiram levar alguns pertences aí deste casal? Day, bom dia, bem-vindo ao TVC Obrigada, Rude Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC agora Não conseguiram, viu, Rude? Mas foi algo muito arriscado O casal, um homem de 66 anos E a sua esposa de 49 Foram atender esses dois homens Que estavam chamando por eles Na mesma casa onde eles moram Eles comercializam hortaliças Então é comum receber pessoas Querendo comprar produtos Ou até mesmo fazer algumas encomendas E eles foram atender justamente achando que era algum comprador Quando chegaram no portão Um dos homens que estavam chamando pelo casal Já começou a ameaçar E apontou a espingarda para os dois Sob ameaça eles tiveram que abrir o portão Quando eles tiveram acesso A parte interna da residência Os dois ladrões começaram a empurrar o casal Pedindo dinheiro, obrigando eles a entregar dinheiro E objetos de hipertensio Apavorada, a mulher começou a gritar Pedir por socorro E o filho que mora em frente à residência do casal Ouviu e correu para poder ajudar Quando ele correu para ajudar Os ladrões conseguiram fugir Abandonaram a arma Não conseguiram levar dinheiro Não conseguiram levar nenhum objeto de valor O casal também não saiu machucado Mas foi um risco Porque eles estavam armados Os ladrões fugiram num veículo Eles foram até a delegacia O casal com o filho que tentou ajudar Foram registrar o boletim de ocorrência Na delegacia de pronto atendimento comunitário E entregaram lá na delegacia A arma que os ladrões abandonaram Eu volto com você, Rude Obrigado pela sua participação Um momento de pânico e terror Sendo ameaçados Correndo risco de vida E o pior, né gente? Dentro da própria casa Ou seja, que nem a gente fala Muitas vezes a gente fala aqui Que o trabalhador, o cidadão É quem está refém É quem está preso dentro de casa Mas infelizmente em alguns casos Nem mesmo dentro de casa O cidadão, o trabalhador está seguro Dar, obrigado pela sua participação Daqui a pouco você volta ao vivo Junto com a gente aqui no TVC agora E olha, um homem armado Com revólver Apontou a arma para um construtor Fez ameaças aí De morte ao homem Acabou atirando contra a casa Da vizinha do construtor Mas acabou aí preso Por quatro tentativas de homicídio Alfredo Neto Na noite de ontem A polícia militar foi chamada Para comparecer na rua do cantor No bairro Jardim das Violetas Zona Sul de Tras Lagoas Por lá, um construtor de 55 anos Teve um revólver calibre .38 Apontado contra o peito A vítima disse Que estava em sua residência Quando um homem Identificado pelo nome De José Gonçalves Chegou em sua casa O chamando A esposa dele Foi até a cozinha E disse que teria alguém No portão Chamando por ele Ambos foram até o portão A vítima E a esposa O autor Sacou um revólver calibre .38 Apontou contra a vítima E disse Você participou Da morte do meu filho Você estava lá Você vai pagar com a vida A vítima começou a orar E o autor Tirou o revólver do peito Da vítima Apontou para a casa do vizinho E disparou por sete vezes A polícia militar Foi chamada O autor Saiu caminhando Antes da chegada da PM Os militares Foram até a casa Do autor E lá conseguiram encontrá-lo Foi feita uma revista pessoal No homem de 55 anos E com ele Foi encontrado Sete cápsulas Deflagradas De revólver calibre .38 O mesmo confessou A prática do disparo De arma de fogo E ameaça E disse que não revelaria Onde estava O revólver calibre .38 Utilizado No crime de ameaça Ambas as vítimas O construtor A esposa O vizinho E a esposa do vizinho Manifestaram o desejo De representar criminalmente Contra o homem de 55 anos Pelo crime de ameaça E também De tentativa de homicídio O homem de 55 anos Foi autuado Em flagrante Por quatro tentativas De homicídio Posse regular De arma de fogo E também Por disparo De arma de fogo Em via pública O homem foi transferido Na manhã desta sexta-feira Para o presídio Segurança média De Translagoas Onde aguardará Pela audiência de custódia Bom E é através Dessa audiência De custódia Que o cidadão Chega lá Não Mas eu não fiz por querer Foi sem querer Me perdoe Eu sou Trabalhador Eu sou gente boa Bom A pessoa que descarrega Uma arma De sete disparos Contra a casa De outra pessoa Gente boa Não é Para mim não Na minha opinião Não Na minha opinião Essa pessoa Tem um sério problema E precisa pagar Rigorosamente Para ver Que quem sabe Toma vergonha na cara Toma juízo E aí não vai colocar A vida de outras pessoas Inocentes em risco Olha No bairro Moçambique Um pequeno trecho Ali da rua Santa Branca Tem causado prejuízos Aos moradores O pessoal lá Está na bronca Está bravo E está pedindo Por uma solução O mais rápido possível O Israel Espíndola Foi lá conferir Essa é a rua Santa Branca No bairro Moçambique Justamente neste pequeno trecho A rua é bem estreita E muito mal tratada As fotos mostram Como fica a via Neste período de chuva Buracos Poças E transtorno Para quem é morador Na região A dona Ema Aparecida Nos revela Outro problema sério Que eles precisam conviver A alta velocidade É assim Todas as vezes Na época de chuva Nunca muda Sempre para pior Na época de seca É um poeirão Que passa carro Toda hora Levanta Aquele poeirão danado E a gente tem Que ficar lavando O quintal Lavando roupa Todo dia Inclusive meu filho Que tem alergia A poeira Tem que ficar fazendo isso A gente queria Inclusive que se pudesse Fechar Ficar uma rua Sem saída Porque os caminhões Os ônibus Passam aqui Em uma velocidade Muito alta Os motoqueiros Então dá até medo Já foi atropelado Cachorro Criança E nada faz É sempre a mesma promessa E sempre a mesma coisa É apenas esse trecho Da rua Santa Branca Que ela fica mais estreita Além dos problemas De pedra Poeira Barro Buraco Ainda os moradores Têm que aturar O abuso De velocidade Inclusive momentos Antes da nossa reportagem A equipe da prefeitura Andou jogando areia Para amenizar O problema O problema É a falta de asfalto E a reclamação É semelhante Para todos os moradores Desta região A dona Rosângela Batista Mora no local Há 20 anos E ressalta Que a primeira chuva Que cair Vai carregar areia E a pedra Que a prefeitura Jogou Ou seja Serviço Desperdiçado Eles colocaram isso aí Mas a primeira chuva Mais forte Que vinha sem ser essa Vai levar tudinho Leva toda vez Aqui vira uma poça d'água Agora falaram Que não pode asfaltar Por causa desse poste Eles esperaram Aquele poste de lá Cair dentro do quintal Da casa da minha mãe Para poder trocar Para pôr um de cimento Vai esperar Esse daqui Que vai cair também Porque ele já está podre E vai cair Aí para poder trocar Só tem esses três postes De madeira aqui Aí o resto É tudo de cimento Vai esperar cair De certo Para poder pôr outro Além de todos Esses perrengues A Dona Ema Rosângela E outros moradores Enfrentam O cascalho Jogado pela prefeitura Tem causado prejuízos O seu Gilmar Perdeu um pneu Novinho Por desgaste Ele nos conta Que se fosse rodar Normalmente pelo asfalto O pneu duraria No mínimo Trinta mil quilômetros E não durou Quinze mil Devido as pedras Que jogaram aqui Põe pedras ponturas Não é pedregura É pedra de umas brita pretas Que jogaram Que tem pontas Foi comendo o pneu Fura o pneu Rodou no máximo Quinze, quinze Dezessete mil o pneu Aí tinha que pegar Trocar antes do tempo Tendo um prejuízo Meio grande Não é barato Um pneu de um carro Meio original E o fato é assim Que prometeram o asfalto Deu do começo Foram lá para ligar a água Foram que já ia passar O asfalto em seguida Até hoje não vieram Vieram, tiraram a Fizeram a topografia E nada do asfalto também E nesse meio termo Nós estamos tendo Esse desgaste aqui Com desgaste emocional Que tanto Quando chover aqui A água entra para dentro de casa Até lá em cima da área E não toma providência E já foi falado várias vezes Já foi lá E uma coisa que a gente tem Reivindicar é assim Estão pegando Fazendo asfalto Em cima de asfalto Hoje em Três Lagoas E deixando o pessoal Desejar aqui Precisando de asfalto Eu creio que ontem É um asfalto Deixa já ter um asfalto pronto E vamos dar mais Assim Dar mais atitude A presença para as pessoas Que estão precisando mesmo Que é os bairros mais periféricos Como a gente está morando aqui Que a gente paga Os nossos impostos Tudo certinho em dia Se atrasar Vem em cima E é isso aí O que está acontecendo Com a gente aqui Nessa rua Pois é Infelizmente Três Lagoas Tem esse problema Tem muitas Mas muitas ruas Ainda sem asfalto A gente sabe O transtorno que isso traz É lama Poeira É prejuízo É sujeira E logicamente A gente torce E a gente pede Para que isso Tenha um olhar mais Ainda mais A gente tem visto Muitas ruas Seriam asfaltadas Mas a gente torce Para que 2022 Seja um ano De avanço Ainda maior Nessas obras Porque a gente sabe Na diferença Que faz uma rua Com asfalto E uma rua sem asfalto E essas famílias Não merecem viver Dessa forma Não só essas Mas muitas outras também O asfalto É dignidade também Levar o asfalto Para essas famílias É levar dignidade Também para essas famílias Para essas pessoas Que vivem Nesses locais Olha De uma intensa campanha De vacinação Contra o coronavírus E de quebra Em meio a tudo isso Entra decreto Cai decreto Aumentam as restrições Voltam as flexibilizações E por aí vai Não bastasse Algumas discussões Ainda são bastante pertinentes A mais nova delas Na esfera trabalhista O seu patrão Pode exigir o comprovante De vacinação da covid De seus funcionários? Segundo a advogada Luciane Dornelis Pode sim Diante tantas discussões É entendimento majoritário Do TST De que O empregador Com seu poder diretivo Pode sim Obrigar O seu funcionário A tomar a vacina Contra a covid Se ele não Trazer Uma justificativa Plausível Que é isso Um laudo médico A testão de que Ele não tem Que ele tem alergia Que pode vir a óbito Ao tomar a vacina Ele pode ser sim Demitido por justa causa Ser ou não ser vacinado Contra a covid-19 Eis a questão O ato de se vacinar Em si Não é obrigatório No país Contra nenhuma doença E com a covid Não é diferente Ocorre que Mesmo antes da pandemia Muitas empresas Exigiam as vacinações Sempre em dia No momento do recrutamento De um novo funcionário Isso Aqui Nas ruas De Três Lagoas O assunto Tem dividido opiniões Ah, eu sou contra É, por quê? Sou contra Porque Ah, isso aí Vai dar vontade De cada um, né Eu acho que Se a pessoa Não quiser tomar Não deve ser Obrigada a tomar, não Né Dendo que ela Toma as precauções Usa a máscara E para não ter problema Para não ter problema De prejudicar outras pessoas Eu acredito que A pessoa tomando as precauções E não é obrigada a tomar Eu creio sim E que se for demitido por isso É injusto? Ah, eu acredito que sim Certo E aí acabei tomando a primeira Segunda dose E agora vou tomar a terceira dose Essa semana ainda Entendeu? O senhor é a favor? É, sou a favor Tem que tomar Porque senão a gente Acaba morrendo por causa de outras pessoas Que não toma Não toma A vacina, né? Entendeu? É isso aí Eu sou a favor Com certeza Se exigir A pessoa tem todo o direito E a obrigação De apresentar Você já passou por isso Em algum trabalho? Já Inclusive nessa empresa Que eu estou Ano passado Eles exigiram A carteirinha de vacinação E com todas as vacinas Da Covid Tomadas Em dias Aí graças a Deus A minha até o ano passado Estava todos em dias Não sei agora Nesse primeiro mês do ano Como é que eles vão exigir Mais alguma coisa Entendeu? Porque a firma Exige todas as vacinas Não é só da Covid Então Com certeza Exige todas as vacinas Tem que estar todas em dias As que estiverem atrasadas Eles passam pra gente Tomar Pra ficar todas em dias E se o trabalhador Não quer ser vacinado? Daí Ele pode alegar Prática discriminatória? Em 2021 Houve muitos processos Por demissão De justa causa E o empregado Ingressou Na justiça do trabalho Pleiteando Uma dispensa discriminatória O entendimento Majoritário Da jurisprudência É de que Diferente da raça Cor Credo Religião Enfim Não tomar a vacina Ela não fere só o indivíduo E sim a coletividade Então ela não é Uma dispensa discriminatória O que os especialistas Mais sustentam É que o que deve Prevalecer Na coletividade É sempre o bom senso Olha, a gente sabe Da importância Da vacinação A gente tem falado disso Regularmente aqui A gente sabe Que depois da vacina Se diminuíram Drasticamente Os casos De pessoas Infectadas De pessoas Que perderam a vida Contra a covid A gente sabe Da importância Da vacina Agora Você não tomar A vacina É um direito seu Não quer se vacinar Não quer procurar Um tratamento Até esse momento Ela não é compulsória Ela não é obrigatória É um direito que você tem Mas você não tem direito Por exemplo De colocar a vida Dos seus amigos Em risco A partir do momento Que você não toma O cidadão Ele não toma a vacina Ele coloca a vida De outros colegas Em risco Então acredito Que o entendimento Acaba sendo tomado Dessa forma Você não pode entrar Você está proibido Por exemplo De entrar Num estabelecimento comercial Sem máscara Isso é proibido Por quê? Porque você coloca A vida de outras pessoas Em risco Você pode contaminar Outras pessoas Se você estiver contaminado Muito provavelmente Talvez O entendimento Da lei De um juiz Caso queira julgar Precise julgar Julgar isso Talvez vai entender Da mesma forma Você está colocando Os seus colegas Em risco Seus empregadores Em risco Eu acho que talvez Seja dessa forma Aqui o Moisés Está dizendo o seguinte Como sempre Só trabalhadores São sempre punidos O Wanderlei Do seguinte Vai ficar cada vez Pior para a gente Será que é sobre isso também? Eu quero a sua opinião Eu quero a sua opinião Do nosso público Lá na nossa live JPnews.com Perdão Facebook.com Barra JPnews E também Facebook.com Barra Cultura TVC Eu quero saber A sua opinião O que você acha? O empregado Que não tomar a vacina Que optar Por não tomar a vacina Falar que não quer Tomar a vacina Ele pode ser Sofrer alguma penalidade Ele pode ser afastado Do trabalho Enfim O empregador Tem esse direito Sim ou não Comenta na nossa live Eu quero a sua opinião Sobre esse tema Que gera bastante polêmica E logicamente também A gente tem que entender Que tem pessoas Que não tomam Porque não querem tomar Porque não gostam de tomar E também em alguns casos Algumas religiões Não São contra as vacinas Também tem esse lado E aí Qual que é a sua opinião? O empregador Pode ou não pode? O que tem que ser feito Nesse caso? Tem que ter bastante diálogo Tem que ter um pouco mais De bom senso Do empregador E também do empregado Tem que ter diálogo Ou simplesmente Tem que ser aplicado Então Com um pouco mais de rigor Quero você comentando comigo Olha Eu vou dar uma parada agora Vou para o intervalo Mas volto já já É muito rápido O nosso intervalo Você sabe que é rapidinho mesmo Daqui a pouco eu volto Com muito mais para você Aproveita esse tempo Para mandar a sua foto Para cá Tá bom? 9, 9, 2, 3, 4 4, 5, 3, 9 Você manda a sua foto E a gente coloca No nosso telão Fica por aí Não sai daí não Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique Ela está comigo não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unique Você faz seus implantes em uma clínica premium Completa Com todo conforto e com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unique Agende já a sua avaliação Oral Unique Por você Sempre o melhor Venha celebrar a época mais amada do ano Com a Giga Só aqui você encontra as melhores opções em presente Para toda a família Confira Coleção Judy Com sala, quarto ou cozinha Só R$ 29,99 Boneca Bibeli Apenas R$ 39,99 Barraca infantil de castelo Apenas R$ 149,99 E você pode parcelar em até 12 vezes sem juros Vem para a Giga Gigante do celular Tvc Agora Estamos de volta meu povo com o seu Tvc Com notícia, informação, participação Logicamente estou aguardando a sua interação comigo também Lá nas nossas redes sociais, tá bom? Facebook.com.br Deixa eu conversar com a Rosana Lá da Rádio CBN Que já vem ao vivo com a gente Ué, cadê a Rosana gente? O que aconteceu? Caiu? O diretor Estava tudo no jeito Tá bom Vamos pular então? A DAE está no jeito Então deixa eu conversar com a DAE Coloca a DAE aqui para mim, por favor Vamos lá Gente, a DAE está lá em frente A Biblioteca Municipal Rosário Cômbro Que é a central de imunização Por muito tempo foi a central de imunização Deixou de ser Deixou de ser e agora O que tudo indica vai retomar Vai retornar ali A ser um novo centro de imunização De vacinação Porque neste sábado Vai acontecer a mega vacinação DAE, só para a gente reforçar então o convite para o pessoal que está em casa Quais são as vacinas que serão aplicadas neste dia D aí, nessa mega vacinação? E um outro ponto que eu queria saber Daqui a pouco a gente tem uma matéria falando justamente da vacinação em crianças Neste sábado, as crianças serão vacinadas aí nessa mega vacinação? Olá mais uma vez, Rude Olha, as crianças serão vacinadas somente contra a gripe influenza Contra a covid ainda não Somente pessoas com 12 anos ou mais poderão receber as vacinas Tanto da Janssen, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca Vacinação na primeira, segunda, terceira e quarta dose A quarta dose disponível a todas as pessoas que não apresentam complicações de saúde E receberam a terceira dose da imunizante contra a covid há mais de quatro meses Amanhã, aqui a partir das oito da manhã até as seis horas da tarde Na central de imunização, vão poder receber A Coronavac também será aplicada nas pessoas A segunda dose disponível para aquelas pessoas que receberam há mais de 15 dias A Pfizer para quem recebeu há mais de 21 dias E a AstraZeneca para quem recebeu há mais de dois meses Então, todas as vacinas, esse esquema vacinal amanhã aqui é uma oportunidade muito grande Porque nossa cidade está em situação de alerta aqui no município em relação aos novos casos E diante disso, eu quero aqui atualizar também o boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde ontem, dia 6 de janeiro 64 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas 17 pessoas hospitalizadas Hospitalizadas 10 procuraram atendimento ontem na UPA com sintomas gripais 3 pessoas na enfermaria pública e outras 7 e outras 4, perdão, na UTI pública com sintomas gripais E agora, com essa situação de covid, H1N1 e H2N3 Precisa-se fazer o exame para ter o diagnóstico, né? Pode ser H1N1, pode ser covid ou H3N2 A cidade está com 4 casos de H3N2 Então, crianças poderão se vacinar amanhã somente contra a H1N1, né? Que é a vacina disponível aqui da influenza Toda criança, a partir de 6 meses de idade, que não recebeu a dose imunizante em 2021 Poderá se receber E reforçando, nós falamos bastante disso essa semana Não há segunda dose da gripe influenza Então, quem recebeu na campanha do ano passado Não precisa receber da influenza amanhã Mas, se não está com o esquema vacinal completo da covid-19 Pode vir aqui na central de imunização para receber a dose do imunizante E como você disse, ao que tudo indica Provavelmente vai voltar a vacinação, a imunização aqui na central Que fica na biblioteca Rosário Congro, próximo à Lagoa Diante deste alerta, diante dos novos casos que têm aparecido aqui em Três Lagoas Eu volto com você, Rody Beleza, Day, obrigado, viu? Então, está aí informações completíssimas com a nossa querida Day Oliveira A nossa patrulha que está sempre rodando a cidade aí Para trazer as informações para a gente Olha, após o Ministério da Saúde incluir crianças de 5 a 11 anos No calendário de vacinação contra a covid-19 O governo de Mato Grosso do Sul afirma que está esperando apenas o envio da remessa das vacinas Apropriadas para começar a vacinação desta faixa etária em pelo menos 79 municípios Mato Grosso do Sul deve receber na próxima semana o primeiro carregamento de vacinas da Pfizer Destinadas às crianças de 5 a 11 anos O Ministério da Saúde incluiu o grupo nesta semana O governo do estado ainda não divulgou como será o calendário de vacinação E alega que está somente aguardando o recebimento dos imunizantes para fazer essa divulgação A secretária de Saúde de Três Lagoas, Elane Fúrio, argumenta que também espera definições estadual e federal São muitas informações e a gente vai aí trabalhando com essas novas doses Com essas populações de acordo com a liberação do estado Então de acordo com essa liberação a gente trabalha Eu acredito que essa nova população ela seja contemplada agora a partir de janeiro O previsto é que a vacinação comece por crianças indígenas, quilombolas, com comorbidades e deficiência permanente Ainda neste mês de janeiro Em todo o estado, por volta de 291.800 crianças nesta faixa etária estão aptas a se vacinarem contra o novo coronavírus Segundo a Secretaria Estadual de Saúde No caso, as crianças com comorbidades, deficiências permanentes, os indígenas, os quilombolas Também recomendamos que sejam priorizadas as crianças que vivem lá com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19 Embora as crianças possam ter doenças assintomáticas, óleos sintomáticas, elas podem transmitir Então seria uma proteção a mais dessas pessoas imunossuprimidas e esses adultos Que embora eles estejam também imunizados, isso não impede que eles possam ter outra infecção Então é o cuidar Apesar de não ter data certa para começar a imunização das crianças A expectativa é de que a campanha inicie ainda na segunda quinzena de janeiro O intervalo entre as doses, no entanto, será maior do que para adultos E com isso, os pequenos devem retornar às escolas sem o esquema vacinal estar completo E nas crianças tem algo que nós trazemos a maior Como foi bem apresentado ontem, as crianças elas têm sim um risco de melcardite É um risco, é raro, mas nós queremos que esses riscos nessas nossas crianças sejam o menor possível Nós queremos minimizá-lo ao máximo E os trabalhos demonstram que se a gente ampliar esse espaço de tempo Que for acima de 21 dias até 8 semanas Esse dá uma maior proteção para se ter esse efeito adverso Então por isso que o Ministério da Saúde, além desses trabalhos feitos em adultos Nós também temos esses trabalhos que demonstram que o risco dessa criança Se porventura desenvolver o amilcardite, ele é menor se tomado com intervalo de 8 semanas A primeira remessa de vacinas chegará em 13 de janeiro com 1 milhão 248 mil doses Outra novidade é que o Ministério da Saúde desistiu de exigir receita médica para aplicação da vacina Agora será preciso apenas a autorização dos pais E caso eles estejam com a criança no momento da imunização Aí fica dispensada a apresentação do termo de autorização por escrito Bom, gente, já é uma determinação do Ministério da Saúde Já foi liberado até mesmo pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Crianças a partir de 5 anos então poderão ser imunizadas contra a Covid-19 E logicamente já foi até mesmo divulgado que a própria Anvisa disse que crianças de 5 a 11 anos Que serão imunizadas poderão ter reações como febre, dor no corpo e até mesmo um princípio ali De falta de ar. Isso já está previsto, já foi divulgado pela Anvisa Bom, deixa eu conversar agora com a Rosana, lá da Rádio CBN, diretamente de Campo Grande Porque na segunda-feira já tem agendado uma nova reunião aí do prosseguir E a partir dessa reunião, Rosana, poderá então termos aqui em todo o Estado, enfim Novas restrições, ou seja, aquelas restrições que a gente já tinha deixado de lado Que a gente já tinha superado pelo aumento de casos Pode ser então que elas sejam retomadas, né? Bom dia Bom dia, Rúdia Por enquanto a informação que nós temos é que realmente na segunda-feira O comitê aí de segurança, ele vai se reunir Para verificar a questão desses casos Já são seis óbitos aí Por conta da influenza, né? Da influenza que foi E também nós temos os casos de Covid aumentando Aqui em Campo Grande Houve um aumento muito expressivo no número de pessoas procurando testes Tanto nas farmácias, quanto nas unidades da OCDB E outras que fazem esses testes de forma gratuita Nas unidades de saúde também, nas UPAs e UBSs E há um grande surto aí de gripe, né? Muitos casos de gripe sendo relatados Tanto, por exemplo, em Ribas do Rio Pardo Já foi adotado o toque de recolher a partir de hoje O prefeito já decretou Então, a partir de hoje em Ribas Onde tem um surto muito alto de influenza O toque de recolher passa a vigorar A partir de hoje, das 11h até as 5h da manhã E de segunda a quinta-feira Das 10h até as 5h da manhã Na cidade do município Aqui ainda não se fala em restrições, Rúdia Mas o jeito que andam acontecendo aí os casos Eu acredito que na segunda-feira eu prosseguir E possa trazer aí algumas novidades Com relação a como serão os procedimentos Tanto aqui em Campo Grande Quanto nos municípios do interior Porque a gente sabe que tem sido aí Após o final do ano Maior número de aglomerações Viagens Muitas pessoas voltaram aí infectadas A gente sabe que os casos estão de forma mais leve De covid Mas a influência já causou aí Algumas mortes aqui no estado Rosana, a gente sabe então Que esses números, esse aumento Logicamente, esse aumento Faz com que essa reunião seja Até mesmo de certa forma Um pouco de emergência Porque está bastante preocupante E as autoridades estão bastante receosas Que haja aí uma explosão de casos Até mesmo da influência e da Omicron Que é essa variante Isso O que a gente tem visto aqui É que os casos estão mais leves Em relação ao ano passado Mas a influência preocupa muito Aqui a população E as autoridades de saúde Porque essa H3N2 A vacinação só deve vir A partir de março A vacinação com essa cepa Que seria a pentavalente A vacina pentavalente Só deve chegar mesmo em março Essa tetravalente Essa tetravalente que está sendo Que todo mundo tomou Ano passado A maioria das pessoas tomaram E que estava disponível Na rede pública Ela não cobriria Essa cepa nova Que está aí Então por isso A preocupação E as características Das duas doenças A COVID E dessa gripe nova Elas são muito próximas Os sintomas As pessoas Tem coisas muito próximas Então Isso aí dificulta bastante Você ter a detecção Do que é gripe Essa gripe nova Ou o que é a COVID Por conta dessa Omicron Omicron Que é a nova variante Bom, vamos aguardar Então até segunda-feira Para saber o que As autoridades irão decidir Afinal de contas A gente sabe que A situação está bastante Preocupante E aí acaba sendo natural Até mesmo A retomada De algumas restrições Rosana A gente vai se falando Aí logicamente Na segunda-feira A gente tenta atualizar Essa situação Não, eu acredito Que hoje mesmo Já deve sair o horário E quais serão Mais ou menos As ações Devem ser divulgadas O que vai ser discutido Na segunda-feira Nessa reunião E a gente Durante o dia A gente traz No site Do RCN 67 Também aí Para nossas afiliadas Todas as informações Completas aqui No site da CBN Campo Grande Perfeito Minha querida Um abraço para você E todo o nosso time De jornalismo Da capital Um abraço Aí gente A Rosana Lá da rádio CBN Ao vivo Trazendo essas informações Que como eu disse Volta As autoridades Voltam a ficar Preocupadas Com o avanço Principalmente agora Dessa H3N2 Que já tem feito Infelizmente Vítimas fatais Mas A medida do possível A gente também Vai se cuidando Cada um fazendo Sua parte Tomando aquelas medidas Que todo mundo Que todo mundo já conhece Evitando ali A aglomeração Tomando ali Alguns distanciamentos Uso de máscara Enfim Todo mundo já sabe O cuidado Que tem que tomar Oi Vem Souza Fátima Fátima Silva E melhor Aquele jeito Aquele jeito 5 vezes 10% de desconto 5 vezes 30% de desconto A vista 50% de desconto Então calma Então calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Então independente do desconto O parcelamento continua O parcelamento continua Agora o seguinte Sabe o que é legal? Lá na Espaço VIP Por exemplo Você não precisa Usar o seu cartão de crédito Você não precisa Nenhuma outra forma De pagamento E nem precisa pagar a vista Se você fizer o crediário Da loja Qual a primeira parcela Fica pra quando? Se dividir em 10 vezes 30 dias pra pagar a primeira Se dividir em 5 vezes Só vai pagar em abril Vocês estão entendendo? Se você por exemplo Chegar Ô Gladson Poxa Esse mês aí não tá legal Tá difícil Mas eu quero comprar roupa Para todo mundo lá em casa Criançada agora Voltando pra escola Preciso refazer O guarda-roupa Da molecada inteira Só que é o seguinte Eu não posso pagar agora Então você faz em 5 vezes O primeiro pagamento Pra abril Abril gente Ó janeiro Fevereiro Março Abril São 3 meses Pra você começar a pagar A roupa da criançada toda Gente A Espaço VIP Tem uma condição única Nenhuma outra loja Em 3 Lagoas Tem as condições Que a Espaço VIP Tem pra te oferecer Por isso que é tanto sucesso Exatamente E eu vou falar uma novidade Se você quiser dividir De duas vezes A primeira parcela É pra daqui a 120 dias E a segunda parcela Pra daqui a 150 dias Caramba Essa eu não sabia Exatamente Novidade aí Pros nossos clientes E amigos de 3 Lagoas Então assim Se eu quiser pagar em duas vezes 120 dias 120 dias São 4 meses 4 meses Pra pagar uma prestação E 150 dias E 150 dias Pra pagar a segunda prestação Mas desse jeito vai quebrar a loja Rapaz Não vai não rapaz Nosso negócio é Qualidade Preço E prazo E tudo garantido pela loja Garantido pela loja Pelo amor de Deus Gente Então não perca tempo Vá lá conhecer a loja Vá conversar com o Gladys Eu tô vendo que você trouxe aqui Alguns calçados Dois pares De sandálias E mais essa bolsa Lindona Só pra gente ter uma ideia Quanto custa um calçado desse Lá na loja Uma sandália dessa 10 vezes De 15,99 Ah não 15 reais por mês 15,99 15,99 Uma sandália linda dessa Exatamente Gente Vocês estão entendendo O preço Baixa A qualidade E tudo isso Que você vai ter acesso Na Espaço VIP Então não perde tempo Vá lá conhecer Conversa com o Gladys Que com certeza Você vai fechar o melhor negócio Meu irmão Obrigado pela sua vinda Abraço E te espero aqui Na próxima semana Quarta-feira Com mais opções E traga mais Eu quero mostrar pro público Aqui As grandes opções Que tem lá No Espaço VIP Temos muita coisa lá Nós vamos trazer Aí pro seu público Poder observar Fechou então Vá lá conhecer Espaço VIP Minha gente Ali no centro da cidade Grandes opções Pra você Pra família inteira Não perca tempo Vá lá Olha Agora Eu quero falar também Aqui com a minha querida Daia Oliveira Que já tá chegando Comigo ao vivo Justamente Pra falar com você Amigo cidadão E contribuinte Daia com você Minha querida patrulheira Olha Rude Boas notícias Porque nos próximos dias A partir do dia 17 De janeiro Os contribuintes Com débito No município Com débito Com a prefeitura Aqui de Três Lagoas Débitos tributários Ou não tributários Poderão fazer A regularização Terem aí Descontos Mais flexíveis E parcelas De até 36 vezes Tá A pessoa vai ter A opção De fazer o pagamento De toda a dívida Em uma parcela Única E quem fizer Essa opção Vai ter aí 90% De desconto Sobre os juros Sobre os juros Então é uma oportunidade Muito boa A partir do dia 17 Isso quem tá oferecendo É a Secretaria Municipal De finanças De Três Lagoas Oportunidade para empresários Oportunidade Para contribuintes Quem tem multas Que levou alguma multa Por alguma irregularidade Poderá regularizar Quem tem dívida Em relação ao IPTU Também poderá regularizar Empresários Que não conseguiram Arcar com seus impostos Também Poderão fazer Esta regularização A partir do dia 17 de janeiro Repetindo Vai ter a parcela A vista E a parcela E a opção Também parcelada Repetir melhor Pra não ficar confuso Vai ter a opção A vista E a opção Parcelada Em até 36 vezes O nome desse programa É o PEP É o Programa De Parcelamento Especial Incentivado Então é uma oportunidade Muito boa Para os contribuintes Para os empresários E todos que possuem Débitos Com o município De Três Lagos Então tem um tempinho Ainda mais É importante A gente já falar Para a população Para que eles Possam ficar mais alegres E já irem se organizando Para poder fazer Essa solicitação Junto à Secretaria De Finanças Aqui do município Eu volto com você Rúdia Dá dado um recado Então para o contribuinte Que precisa colocar em dia As pendências Com o município A gente vai para o intervalo Agora com a imagem Lá da Munir Tomé Ali no centro da cidade Olha aí Em Três Lagos Hoje temperatura Bastante agradável 28 graus E a gente volta já já Com muito mais No seu TVC Agora Não sai daí não TVC Agora Sim, para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você Fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença TVC Adora Explosão de prêmios Explosão de prêmios Explosão de prêmios Vamos lá Para a nossa promoção Que está fazendo Maior sucesso É a explosão de prêmios Se você ainda não Se cadastrou Acesse agora RCN67.com.br Barra explosão Ou se preferir Aponte a câmera Do seu celular Para este QR Code E faça o seu cadastro Utilizando Três senhas Eu vou divulgar quatro Mas você só precisa Usar três delas A primeira senha É Mendes Produtos Automotivos A segunda senha É prestação de serviço A terceira senha É felicidade E a quarta senha É depósito de gás Avenida Então primeira senha Mendes Produtos Automotivos Segunda senha É prestação de serviço Terceira senha Felicidade E a quarta senha É a avenida Aliás Depósito de gás Avenida Tá fácil demais Acesse agora Para rcn67.com.br Barra explosão Faça o seu cadastro E utilize as senhas Que estão sendo divulgadas Aqui no seu TVC agora A UFMS Está com mais de mil vagas Para concursos Aliás Para cursos E mestrado E também doutorado Aqui em Mato Grosso do Sul E logicamente Tem vaga Para o campus De Três Lagoas A Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Está com inscrições Abertas Até o dia 20 de janeiro Para cursos De mestrado E doutorado Com ingresso No primeiro semestre De 2022 Os interessados Devem realizar As inscrições Através do site Pósgraduação .fms.br A efetivação Ocorrerá Após o pagamento Da taxa No valor De 120 reais São mais de mil vagas Distribuídas Em 39 cursos De mestrado E 18 de doutorado Em Campo Grande Aqui da Uana Chapadão do Sul Três Lagoas E Pantanal Confira comigo na tabela As vagas disponíveis Para Três Lagoas Para os cursos De mestrado As oportunidades Disponíveis São para Educação 24 vagas Enfermagem 15 vagas Geografia 16 vagas E letras 20 vagas Já para os cursos De doutorado As oportunidades São apenas Para os cursos De geografia Com 8 vagas E letras Com 20 vagas Para ter acesso Ao edital Basta entrar No site oficial Da UFMS Conferir em editais 2022 Viu só gente Oportunidade então Para você que quer Voltar a estudar Ou que você Quer dar continuidade Aí aos seus estudos É a oportunidade De você entrar Numa grande Instituição de ensino Renomada em todo o Brasil Agora presta atenção Minha gente Está chegando o maior Festival de Hambúrguer Do Mato Grosso do Sul O Festival Lendário Burger Que acontece no dia 22 No recinto De exposições Aqui de Três Lagoas Serão pelo menos 20 estações De hambúrgueres E também batata frita Para você comer À vontade Das 16 às 22 horas E não para por aí Pela primeira vez Em Três Lagoas Saltos de Bung Jump Dentro do evento Além de espaço Kids Para toda criançada Espaço Harley Davidson Para quem quiser aí Curtir o momento E curtir também A exposição Dessas motos Muito lindas Diversos segmentos também Para os amantes De rock'n'roll A atração principal Do evento É a banda Creedence Cover do Brasil Muito bacana Muito boa Essa banda Viu Além de uma atração Surpresa para você O Festival Lendário Burger Acontece no dia 22 de janeiro Das 16 às 22 horas Com diversas atrações Sendo uma delas O desafio De quem aguenta Comer mais hambúrguer Em menos tempo E a escolha Dos 5 melhores hambúrgueres Do festival Uma mega estrutura Um mega festival Que você não pode perder Não vai ficar de fora É ou não é? Os convites São limitados A venda Na Óticas Rever E na FM Veículos Loja 2 Crianças até 6 anos Não pagam entrada Não percam Dia 22 No recinto de exposições De Três Lagoas Todo mundo convidado Olha veja Agora Calma aí Vamos Para onde agora Meu dia Também ajuda Previsão Previsão Tempo Então roda a vinheta Olá Rúdi Muito bom dia pra você Bom dia pra todo mundo Olha O tempo segue instável Nesta sexta-feira E no fim de semana Em Mato Grosso do Sul A previsão A previsão é de sol Tempo abafado E pancadas de chuva Assim como já vem Acontecendo nos últimos dias Hoje Três Lagoas Pode registrar Temperatura máxima De 32 graus Pode ter sim Pancada de chuva Ao longo da tarde E é importante Viu Destacar Que essa é a principal Característica do verão Calor Chuva A qualquer hora do dia E a sensação Claro De abafamento Que é o mormaço Para o fim de semana O cenário Será o mesmo Mas há um alerta De volume de chuva Mais intensa No sábado Aqui para a nossa Região Leste Vamos conferir então Como que ficam Essas temperaturas Nos municípios Da nossa região Olha só Três Lagoas A temperatura média Para este fim de semana É de máxima De 32 graus O município de Paranaíba 30 graus Aparecido tabuado 29 graus Inocência também 29 e água clara 32 graus Então vai ser um fim de semana Não com calor intenso Como tem sido registrado Nos outros fins de semana Mas assim Chove Faz sol Vem o mormaço Depois fica mais fresco No período da noite E durante o dia Ali no início da manhã Pode ter umas pancadas de chuva O sol volta a abrir No período da tarde Mas como estamos falando De temperatura De clima Vamos saber então Como é que está lá fora Aqui em Três Lagoas Alguns pontos da nossa cidade Você que está nos acompanhando Pela TVC Também pelas redes sociais E claro Pelo portal RCN67 Vem imagens da rua João Carrato Ali na área central De Três Lagoas Agora 28 graus De temperatura E o céu Praticamente coberto Por nuvens O céu mais nublado Neste finalzinho Da manhã De sexta-feira Tem aí então A previsão de pancada De chuva A qualquer momento No período da tarde Eu vou ficando por aqui Desejo pra você Um ótimo Excelente Fim de semana E continue com a gente Aqui no TVC Agora Porque vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVC HD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios RCN Esports Ainda hoje Meio dia e meia Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Vamos lá Destaque do esporte Porque daqui a pouquinho Colado com o TVC Agora Tem o RCN Esports Na sua TVC HD Muito bom dia Muito bom dia Rudy Bom dia amigos Do TVC Agora Pois é No RCN Esports De hoje Vamos falar aí Da rodada da Copa São Paulo Juniores Vamos falar também Do português Que já chegou No Flamengo É Mas não é o Jesus É o Paulo Novo treinador do Flamengo Que já desembarcou Hoje de manhã No Rio de Janeiro E sexta-feira É dia de falar De jogos eletrônicos Com a minha amiga Carol Begueline Meio de 30 Como diria o mineiro Meio de e-mail RCN Esports Aqui na sua TVC Canal 13.1 Rudy Valeu Está todo mundo ligado Então todo mundo convidado Daqui a pouco Colado com o TVC Agora RCN Esports As notícias do esporte Local Nacional Estadual Intergaláctico Aqui na sua TVC HD Canal 13.1 Meu diretor Me ajuda aí agora Porque nós estamos No quarto bloco E eu Vou para onde? É vamos com a Dai Então Vamos com a Dai Porque ela está ao vivo Com a gente Lá da Honda Moto3 Porque toda sexta-feira A gente entra Ao vivo Lá da Honda Moto3 O que que deu aqui? Bugou tudo Então faz o seguinte Vai com a Dai Lá direto Da Honda Moto3 Para fazer o sorteio Para o participante Do desafio de hoje Não vai direto Para lá Vai direto com ela Pode ir Vai lá Dai É com você Oi Rúdia Olha estou aqui Na Honda Moto3 De Três Lagoas Na região central Da cidade Avenida Antônio Trajano Ao meu lado O Leandro Já já a gente vai Sortear A pessoa Que vai participar Aí do estúdio Para saber Se é hoje Ou não Que sai esse prêmio 940 reais Leandro Eu cheguei na loja E percebi Que tem BIS Aqui Modelo diferente Já me atraiu Modelo 2022 Leandro Bom dia Muito bom dia É isso mesmo BIS 125 Completa Modelo 2022 Essa é a queridinha Do pessoal A moto Que mais vende Aqui na nossa região E essa daqui Já vem com partida elétrica Já vem com painel digital Rodas de liga leve E freio a disco E o bacana É que você adquire A sua BIS 125 Completa Igual a essa A partir de 240 reais Por mês E detalhe Já com a documentação pronta E o capacete de brinde Através do consórcio Estacional Honda Para você que está De repente Procurando um meio De economizar gasolina De deixar o carro em casa Vem aqui para a Honda Vamos fazer o seu consórcio Para você ter A sua BIS 125 O quanto antes E economizar uma gasolina Que a diferença de consumo É grande Essa moto faz em torno de 42 43 quilômetros por litro Lembrando que ela é flex Também pode ser abastecida Tanto com gasolina Quanto com etanol Vocês começaram 2022 Com tudo mesmo Vou até pedir Para a gente mostrar Mais um pouco Esse modelo aqui Essa cor é maravilhosa Agora essa azul Com branca Realmente Vocês se superaram A Honda se superando Sim Como você disse Uma moto Muito econômica Tem outros modelos Também à disposição Temos sim Temos aqui A linha BROS Também Modelo 2022 E temos também A XRE 190 Tá Também linha 2022 Todas completas Partida elétrica Painel digital Freio a disco Nas duas rodas E na 190 Tem o benefício De ter o freio ABS Na dianteira Uma versão mais completa Da linha XRE Também a partir De parcelinhas De R$290 por mês Através do consórcio Honda Com documentação Pronta e capacete Leandro Aquela pessoa que quer fazer Um orçamento Eu vou falando com você A gente vai se aproximando Ali pra gente fazer o sorteio Já já Pode vir aqui junto comigo Fazendo favor Aquela pessoa Que quer fazer Um orçamento Fala assim Eu preciso ligar aqui Passa o telefone Pra contato Pra essa pessoa Bom, o nosso telefone De contato Pra orçamento Pra você ver O melhor plano Pra você adquirir A sua moto É o 6799265 6799265 3303 Esse é o meu WhatsApp Você pode fazer O seu orçamento Do seu consórcio Do seu financiamento Da sua compra à vista Você que tem uma moto Usada Nós também pegamos A sua moto usada Na troca Tanto como a entrada Como o lance Ou parte de pagamento E você que de repente Não quer trocar de moto E quer apenas vender A sua moto A Honda Moto3 Também está comprando Lembrando que aqui na Honda É o melhor preço de avaliação Aqui sim A sua moto tem valor Tá? Então fica a dica aí Pra quem de repente Tá precisando vender a moto E não sabe onde ir Tem essa opção De atendimento aí Né? Via WhatsApp Telefone Mas nada melhor Do que vir aqui na loja Conhecer Sentir Exatamente Leandro Olha só Essa aqui então É a nossa urna Né? Da última vez Você me ajudou aqui hoje Vou pedir pra você Novamente fazer Esse sorteio É bom chacoalhar um pouquinho Vamos lá ver Quem é o sortudo de hoje Quem vai participar Lembrando que O nome que nós sortearemos aqui Já já Nossa equipe de produção Vai entrar em contato Para participar Ao vivo Com você No estúdio Rude Pra ver Se vai ou não Levar o prêmio Vamos lá Leandro Vamos lá Confio em você Hoje Vamos lá Quem vai ser o pé quente Aqui ó Quem saiu E o nosso cliente pé quente É o Bruno F Dois Santos Tá aí Bruno F Do Santos Vamos mostrar pro pessoal De casa Vamos aproximar aqui Da câmera Bruno do Santos Já já A equipe vai entrar Em contato A equipe do DVC Entra em contato Com você Pra você Participar ao vivo Dos estúdios TVC Lá do grupo RCN E Leandro Como é de praxe Vamos sortear agora Mais dois nomes Suplentes Lembrando que Esses nomes aqui Que nós sortearemos agora É se caso O Bruno Mas a gente acredita Que o Bruno Que é o pé quente de hoje Vai atender a nossa equipe De produção Mas se acontecer algum problema Nós temos mais duas opções Também Pra que a nossa equipe De produção Entre em contato Por favor Leandro Faça as honras Vamos sortear mais um E na sequência O terceiro nome Né Ó Tá aqui o cupom Tá Sorteamos A gente não fala o nome Porque esses aqui São apenas Suplentes Vou colocar aqui no balcão E esse O nosso terceiro sorteado Tá Esses dois aqui São suplentes E agora A sorte está lançada Para o Bruno Dos Santos Bruno Tem certeza que você Está ligadinho aí No nosso programa TVC agora Fique atento Que já já Nossa equipe Entra em contato Com você Rúdi É isso aí Desafio Honda Segunda Sexta-feira Mas quem vier de segunda Sábado aqui na Honda Moto3 de Três Lagoas Basta depositar o cupom Aqui nesta urna Para concorrer Ou entrar em contato Através do nosso WhatsApp Que fica aí Que você divulga Diariamente Leandro Te agradecer Muito obrigada Bom Nós é que agradecemos Né E reforçando aí o convite Horário especial de atendimento Hoje Até as dezoito horas E amanhã Sabadão Nosso tradicional Plantão Das oito da manhã Até meio dia E você que de repente Não consegue vir até a loja Mas não quer ficar de fora Não quer deixar de fazer O seu consórcio Agora no começo de 2022 WhatsApp Só reforçando 6799265 3303 99265 3303 Espaço forçamento Valores E também dá para você fazer O seu consórcio 100% online Através do WhatsApp Leandro Muito obrigada Mais uma vez Esse é o desafio Honda Hood Eu volto com você Que a partir de agora Toca o desafio Aí do estúdio E olha Nossa produção Já vai estar entrando Em contato Então com o sorteado Diretamente lá da Honda Moto3 Isso porque daqui a pouco No quinto bloco Aqui do nosso TVC Agora no próximo bloco A gente vai rolar Então o desafio Quem será que vai levar E hoje tem novidade Ou não tem meu diretor Vai ter aquela novidade Ou não vai Ainda não Não vai Não O doutor Paulo Não falou com o senhor Não Ué Poxa Então tá bom né Tô tentando né minha gente Tá difícil Olha vamos para Para essa notícia policial Aqui do setor policial Porque policiais do segundo Da segunda delegacia De polícia civil Conseguiram solucionar Um caso de furto Que aconteceu no mês passado E conseguiu recuperar Nesta quarta-feira Uma arma de fogo Roubada Por um bandido Que invadiu uma casa Dentro de um De um condomínio Além dele invadir Essa casa Ele conseguiu levar Um cofre Com todo o dinheiro Que tinha dentro Inclusive essa arma Tá E lógico A polícia civil A partir daí Deu início As investigações Conseguiu Identificar Localizar E prender O bandido É alegria de malandro A polícia civil Nossa intenção Era identificar O autor E recuperar Essa quantia De dinheiro E os objetos Da residência E o principal Nossa preocupação Principal Era tirar Essa arma de circulação Que é arma na rua É para O vagabundo Utilizar Contra a população E contra a polícia Recebemos informações De quem poderia ser Esse possível Autor do crime Fomos atrás E conseguimos Informações Também No sentido Que ele teria Adquirido um veículo Com esse valor Que ele havia levado Do cofre Da residência E ele levou Aproximadamente De 15 a 16 mil reais E negociou Um veículo Com um morador Do município de Andradina Com o apoio Dos policiais Daquela cidade Nós conseguimos Identificar o proprietário Anterior do veículo E ele esclareceu Como tinha sido Realizado Essa negociação Ele tinha comprado Um som Com o valor Também do crime Foi apreendido O som e o veículo Na noite De segunda-feira Recebemos informações Que ele teria Negociado a arma Com um rapaz Morador Aqui de Três Lagoas Nós fomos Até a residência Desse rapaz Os familiares Nos informaram Que ele já estava Um tempo Morando em Goiânia Com apoio De policiais De lá de Goiânia Também O pessoal da DECAR Muito solícito Prestou apoio Para a gente Lá no município De Goiânia Conseguimos chegar Até esse rapaz E ele confirmou Que havia adquirido Essa arma E essa arma Ele teria deixado Escondida No assentamento Na casa do pai dele Num lote No assentamento Roseli Nunes No município de Itapura Ontem Por volta No período Do almoço No início da tarde Nossa equipe Do segundo Foi até aquele assentamento E deixou O rapaz Guardar E o carro Ficava localizado Ao lado da casa Era um carro Bem antigo Mesmo Então Conversando com o pai Nós verificamos Que ele não tinha ciência Que aquela arma Estava escondida Parabéns Parabéns à Polícia Civil Por esse trabalho Logicamente Tirando de circulação Também essa arma de fogo E prendendo Mais um bandido Como a gente sempre fala Fazendo o trabalho dela Às vezes infelizmente Chugando gelo Olha Um grupo empreendedor Comprou a planta Da usina Orbe Bioenergia Em Paranaíba A usina Cedro Como foi denominada O empreendimento Pela nova Controladora Deve começar A moer A primeira safra De cana De açúcar Em 2024 A expectativa É de gerar Mais de 1.200 Empregos diretos E também Terceirizados Bom dia Rúdi Bom dia A todos que acompanham TVC Agora E o grupo Pedra Agroindustrial SA De Andradina Adquiriu a planta Da usina Orbe Bioenergia Localizada Na fazenda Toca da Coruja No distrito Da Vila Raimundo Em Paranaíba O empreendimento Semiacabado Pertencia A companhia De energia Renovável CERN Antiga Controladora Da planta A usina Cedro Como foi Denominado O empreendimento Pela nova Controladora Deve começar A moer A primeira safra De cerca De 1.200 Toneladas De cana De açúcar Em 2024 E com previsão De chegar De chegar a 5 Milhões De toneladas A expectativa De gerar Mais de 1.200 Empregos Diretos E também Terceirizados Representantes Do grupo Estiveram Na quinta-feira Aqui no município E se reuniram Com o prefeito Michael Queiroz Para tratar Das etapas Iniciais Para funcionamento Do empreendimento Como a elaboração De um estudo Das estradas rurais E pontes Aqui do município Que servirão Como rota Para escoamento Da produção Segundo Sérgio Luiz Dos Santos Que é o gerente Corporativo Do grupo Pedra Agroindustrial A empresa Pretende plantar Inicialmente 1.500 Hectares De cana De açúcar Em três meses Para atender A necessidade Da usina O projeto Da Orbe Bioenergia Havia sido Anunciado Pela primeira vez Em 2011 A época A previsão Inicial Da própria Empresa Era de investimentos Na ordem Dos 103 Milhões De reais Para uma unidade Com capacidade De moagem De 3 milhões De toneladas De cana De açúcar E com previsão De iniciar As atividades Em 2013 Em julho De 2021 Antigos Donos Do empreendimento Haviam reforçado A instalação Da usina Aquilo No município E a previsão De geração De 500 Empregos Bom Isso é bom Demais Logicamente A gente sabe Que levando emprego Também se gera Renda para a cidade Movimenta todo O comércio A qualidade de vida Das pessoas Melhora E a gente torce Então para que tudo Corra bem E que esse Projeto Esse empreendimento Seja colocado Em prática O mais rápido possível Que as pessoas Estão precisando Quanto antes De trabalho Olha Muitas pessoas Em Três Lagoas Ainda não sabem A quem recorrer Quando aparece Por exemplo Uma lâmpada Queimada No poste Da rua de casa Por exemplo A próxima reportagem A reportagem Que a gente vai mostrar Agora Fala justamente Disso A gente explica Agora para você Como resolver Esse problema Embora a concessionária Distribuidora De energia elétrica No município Seja eletro O serviço De manutenção Na iluminação Pública Fica a cargo Da prefeitura De Três Lagoas E é com o setor De infraestrutura Que a população Deve entrar Em contato Quando houver Necessidade Para abrir Uma ordem De serviço Seja para a lâmpada Acesa Durante o dia Lâmpada apagada Ou queimada À noite E expansão Dos pontos De iluminação Devem ser tratados Com a prefeitura A secretaria De infraestrutura Estuda uma forma De disponibilizar Um site Juntamente Com o call center Para agilizar No processo De reparo Mas atualmente O atendimento Às solicitações É feito Através Dos telefones 21040271 E 21040281 A Electro Ela é concessionária De distribuição De energia Nós ficamos Por bastante tempo Responsáveis Pela manutenção Da iluminação Aqui no município Mas desde o ano passado Desde agosto Do ano passado É o município A prefeitura Quem providencia As trocas Das lâmpadas As manutenções E as instalações Relacionadas À iluminação pública Qualquer outro assunto Relacionado A energia Distribuição De energia elétrica Propriamente Isso é com o Electro Se o problema For religação De energia Por conta De tempestade Rompimento De fio De energia Na via E relocação De poste A manutenção Fica a cargo Da empresa concessionária Que poderá ser acionada Através do 0800 Viu só minha gente Não é difícil É fácil E sempre que você perceber Que as ruas da sua rua Estão apagadas Estão queimadas Ou não estão acendendo Por algum motivo À noite Entra em contato Viu Aciona aí o socorro Para não ficar no escuro Mário Verdão Já está comigo aqui No estúdio Fala Marizinha Tudo bem Tudo jóia Hoje você está Vem cá Hoje você está De bananeira Ai, de novo Até aqui Até na frente das câmeras É, não Mas é que eu já tinha falado Mas eu falei Não, não posso perder Essa oportunidade Está de bananeira hoje Estou no meio da selva hoje É, samambaia Isso aí Mas é bonita É bonita É bacana Fica bem no vídeo Porque chama bastante atenção Muito obrigada, Rúdi Temos fotinhas Temos Que legal Inclusive quero começar Com uma que eu mandei ontem Não deu tempo Para a gente mostrar, né Coloca aí para a gente Meu diretor Tá bom Então, mora ou vai Mora ou vai Aê Ah, esse daqui, ó Quem que é esse fofão? Esse aqui é o Davi Ele está assistindo a gente Lá do Jardim Flamboyant Davizinho, beijo do Tio Rúdi para você Ai, que gorducho Beijo Beijo Deve ter acordado na hora da foto É verdade Quem mais? Deixa eu ver Pela foto estava assistindo Olha a galera A gente está assistindo a gente Pois é, esse daí, ó É o Fernando Eu acho que é Farrate Que fala o nome dele, né Fernando Farrate Fernando Farrate Do Santa Rita Está sintonizado No TVC agora Fernandão, aquele abraço Para você Obrigado pela moral aí Viu, meu irmão? Tamo junto Um abraço, Fernando Muito obrigada, viu? Próximo é uma fofura Olha só Que coisa mais linda Meu Deus do céu Essa daí é a Sofie Ela fala lá do bairro Vila Alegre Quem mandou essa fotinha dela Foi a vovó Anitta Anitta, um beijo para você Sofie, beijo lindinha Quem mais? Que próximo? Olha aí, a criançada em peso Aqui com a gente Testou, né? Testou em peso É, olha só alegria, minha filha Esse daí é o Heitor Heitor Felipe De nove meses Nossa Lá do Novo Oeste Nove meses Desse tamanhão todo Que lindo Beijo, queridão Um beijo Quem mais? Por hoje é só Acabou? Acabou Acabou? Já? Ah, queria mais Mas está dando nosso tempo também Precisamos fechar esse bloco Daqui a pouco a gente volta Com o Desafio Honda Nossa, estou aqui, cruzando os dedos E hoje eu tenho uma novidade Sério? Tenho uma novidade aí O diretor não quer Não deixou Mas eu vou fazer O diretor não vai brigar? Ah, brigar ele briga, né? Mas a gente segura o Rojão A gente segura Minha gente, segura aí Intervalo Eu volto já já para você Com muito mais no seu TVC agora É já já Saúde da família é para a gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde Quem ama, cuida Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia Para voltar a sorrir, a hora única cuida de você do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar Desde uma limpeza até implantes Com a máxima qualidade e segurança A Ora Unic conta com o time de especialistas Pronto para te atender de uma maneira diferente Humanizada Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital E até centro cirúrgico especializado Por isso que eu escolhi a Ora Unic para cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar de você também Ora Unic Implantes Você pode e merece melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Estamos de volta com o seu TVC Agora E se prepara porque hoje tem desafio Honda E eu tenho uma novidade Mas antes de eu contar a novidade Roda o vídeo aí da Honda Moto3 Há quase 40 anos no mercado A Moto3 concessionária autorizada à Honda É referência quando o assunto é compra e venda de motos novas e seminovas A Moto3 também possui a maior oficina especializada da região Com mecânicos treinados pela fábrica e produtos originais Honda Isso sem contar na boutique de roupas e acessórios que você só encontra aqui Faça parte da nossa família Seja a Honda Moto3 Simbora minha gente porque a partir de agora então começa oficialmente o desafio Honda Você sabe que o desafio Honda funciona da seguinte forma Você manda mensagem para esse número tá O desafio Honda é exclusivamente nesse número que você está vendo agora E para você que me ouve pelas ondas do rádio Anota aí 9-969-2-7362 9-969-2-7362 O que você precisa para fazer o cadastro Apenas mandar mensagem de texto Via WhatsApp com o seu nome completo E o seu bairro Só o nome completo e o bairro pronto Já está cadastrado Já corre o risco de participar ao vivo aqui junto com a gente E hoje por exemplo Concorrer a 960 reais É grana hein É dinheiro hein É tutu É bupupa Na sua mão Para você levar essa grana Você precisa apenas acertar a placa Coloca a placa aqui para o pessoal entender Tem a placa aí? Aí ó Essa é a nossa placa Essa é a placa do desafio Honda Acertou a numeração? Leva a grana para casa E ó Calma aí Para Para Sossega o faixa aí diretor Porque é o seguinte Eu briguei com o senhor a semana inteira Não Tire esse x daqui Porque hoje o senhor vai revelar pelo menos um número Era o nosso combinado Pelo menos foi o que eu te pedi Eu já fui lá no Olimpo Já conversei com os deuses Vulgo diretores dessa empresa E que me autorizaram a colocar o primeiro número A revelar o primeiro número Então Ai do senhor Hoje quem está bravo sou eu Ai do senhor se não revelar o primeiro número Tá bom? Já conversei com o tal do seu Estevão Já conversei com o tal do seu Paulo Até com o tal do seu Rosário eu conversei Todo mundo autorizou Ai do senhor que não coloque esse número aqui Hoje então nós vamos revelar o primeiro número Tire esse x arada daqui O primeiro número Para facilitar a vida do telespectador Então quem participa do desafio Honda O primeiro número é Um O senhor não está me engabelando não né O senhor não está mentindo para mim não né Agora qual que é o segundo também? Não vai? Então tá bom Vamos lá Vamos saber quem está ao vivo comigo Para participar do desafio Honda de hoje Alô Oi quem? Aldis Lady Aldis Lady Aldis Lady Tudo bem? Tudo bem Boa tarde Qual que é o seu bairro? Já vi em Violeta Eu vou ter que revelar É A senhorita já participou não foi? Particitei sim Eita é sorte hein meu Deus do céu É sorte é parceiro né O diretor já me explicou aqui Você não foi a sorteada de hoje Você estava como suplente Você sabia? Não Não sabia não O sorteado de hoje O diretor tentou ligar para ele várias vezes E não atendeu o telefone Aí você tinha sido sorteada lá como suplente Olha só Que sorte Tá vendo menina? Que sorte danada Então Aldis Lady Tudo bem com você? Tudo Estava com saudade já É Obrigada Foi quase um mês que nós conversamos Ah Se eu não me engano Foi O mês passado Foi no ano passado É Né Nossa última vez Nós nos falamos Foi em 2021 Isso 2021 Minha querida Qual que é o seu bairro mesmo? Jardim Violeta Do lado de Eldorado Jardim Violeta Beleza Então é o seguinte Vou te facilitar Cada vez que você vem para cá Tem uma novidade Hoje Esquece o primeiro número Porque eu já vou revelar o primeiro número para você Tá bom? Sim O primeiro número então É o 1 Agora nós precisamos Recipar só o restante O 1 960 reais Beleza? Beleza Então vamos lá Fala para mim então O segundo número da placa da Honda Moto 3 5 5 Beleza Já temos o 1 Já temos o 5 Agora o terceiro número da placa 0 Beleza 150 150 3 números E o quarto número é 4 4 Beleza 1504 1504 1504 1504 Que está fazendo o maior sucesso em Três Lagoas Imagina só Aslede Minha linda O que você faria com 960 reais agora na sua mão? Ah ia aproveitar o Natal Seu Natal eu passei trabalhando O seu Natal vai ser comemorado em janeiro então? Isso Tudo bem O que vale é a comemoração O que vale é a festa Minha linda Energia positiva Pensamento positivo Então aí do outro lado Porque quem sabe agora você pode levar para casa 960 reais Atenção em direção Atenção Mateuzinho Que ruvem os tambores Porque nesse momento a desleve pode levar para casa 960 reais no desafio Honda É 1504 a placa da Honda Moto 3 Não foi dessa vez Calma Não tem problema Mas você aprova viva que o raio cai duas vezes no mesmo lugar Isso Mas a parte baixa Né? Se não foi na primeira Não foi na segunda Continua tentando Que quem sabe pode ser na terceira vez Quase certeza Tá bom? Tá bom Um abraço Fica com Deus Eu também Com Deus também Eu não fui dessa vez Isso quer dizer então que na segunda-feira a gente volta com o desafio Honda Já com o primeiro número revelado Que é o número 1 Então só precisa acertar os outros 3 E valendo 980 reais Minha gente Para participar Para você se cadastrar no desafio Honda É aqui ó 99692-7362 Somente mensagem de texto Não adianta fazer ligação Ok? Somente mensagem de texto via WhatsApp 99692-7362 Anotou? Então salva na sua agenda Manda mensagem que a nossa produção vai salvar o seu número lá Vai colocar no sorteio E quem sabe você participa ao vivo aqui E quem sabe leva pra casa A partir de segunda 980 reais Quero agradecer imensamente a todo mundo pelo carinho Pela audiência Tem fotinhos aí certo? Dá tempo aí na Mari? Não dá mais tempo né? Poxa vida Eu queria mostrar a foto da galera aqui Bom Muito obrigado Que Deus abençoe Uma excelente sexta-feira pra todo mundo Final de semana chegou Juízo Cuidado Tenha aí muita consciência dos seus atos Tá bom? Eu sempre falo aqui Se você for sair Aproveita Se divirta Pensa em você Pensa nos seus familiares Pensa no próximo também Se você for beber Jamais assuma a responsabilidade Da direção de um veículo automotor Fiquem com Deus Um ótimo final de semana E até segunda-feira com o TVC agora Mas eu volto no final da tarde Com o seu pulseiro de prata Tchau, tchau meu povo Valeu! Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro TTC agora Posso